Eu sou o Tamer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o tema é Atraia as Pessoas Certas para a Sua Vida. A gente vai aprender o que é e o que não é um relacionamento saudável, porque atraímos as pessoas erradas para a nossa vida, o jeito certo de se relacionar, o jeito errado de se relacionar e dicas para atrair as pessoas certas. Eu quero dizer para você, quero começar dizendo o seguinte, eu não defendo verdades, ok? A única verdade absoluta que eu defendo é a de que você nasceu para funcionar perfeitamente, como funciona toda a natureza, como tudo na natureza funciona. Esta é a única verdade que eu defendo, nenhuma outra. Eu defendo um ponto de vista, uma visão de mundo que funciona para mim, tem funcionado ao longo de todos esses anos e tem funcionado na vida de milhares de alunos que eu já treinei ao longo desses 18 anos de trajetória que eu tenho treinando pessoas, desenvolvendo pessoas. Então, a gente espera que faça sentido para você, né? Tomara que faça sentido para você, como tem feito sentido para nós. Eu vou começar com uma dica do Tamer, como faço sempre. Querendo ou não, atraímos para a nossa vida pessoas e circunstâncias em perfeita sintonia com nossas emoções e pensamentos. De novo, dica do Tamer, querendo ou não, atraímos para a nossa vida pessoas e circunstâncias em perfeita sintonia com nossas emoções e pensamentos. Então, do latim relatio, relacionar significa estabelecer ligação. Eu já disse isso aqui outras vezes. A função dos relacionamentos, gente, são algumas, mas que se resumem em duas basicamente, que são trazer um aprendizado para a gente é nas nossas relações que nós aprendemos tudo o que precisamos para viver em sociedade. Então, é nas nossas relações que nós aprendemos a dar e receber amor, por exemplo. É nas nossas relações também que nós satisfazemos algumas das mais importantes necessidades humanas essenciais. As necessidades humanas essenciais, com exceção das fisiológicas, que são as básicas de alimentação, de segurança, de moradia, etc., todas as outras são satisfeitas nos nossos relacionamentos. É assim que funciona. Necessidades humanas, como afeição, como amor, como conexão, como autoestima, são satisfeitas em relacionamentos. Portanto, relacionamento é troca. Se liga nisso. Relacionamento é troca. Saudável ou doentia, ok? Você está sempre trocando com alguém. Dando e recebendo. Se você não dá e não recebe, ou se dá e recebe em proporções diferentes, tem alguma coisa errada. Você pode ter uma troca doentia dentro de uma relação doentia. A gente vai falar agora. Então, se liga numa coisa. Nas relações humanas, os semelhantes se atraem. Nós somos seres emocionais. E a emoção é magnetismo puro, ok? Então, o pensamento é energia. O pensamento é composto de energia. E a emoção é magnetismo puro. Então, você vai atraindo pessoas. Você vai atraindo iguais, sintonizados com isso. E não é atraindo no sentido mágico da coisa, viu gente? No sentido místico, esotérico, muito embora. Eu respeito profundamente essas filosofias, né? O misticismo, esoterismo, respeito profundamente. Mas não se trata disso aqui. Não é desse ponto de vista que eu estou dizendo. Relacionamentos não são o lugar certo para se resolver traumas, resolver frustrações, resolver questões mal resolvidas da infância. Essas questões não são, não devem ser tratadas em relacionamento. Relacionamentos não servem para isso, ok? As questões que surgirem em relacionamentos parentais, ou seja, com pai, com mãe, questões relacionadas a irmãos, etc, 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 Essas questões devem ser ou ressignificadas, que é o que acontece nas terapias, por exemplo, ou resolvidas entre você, a pessoa, enfim, que precisa resolver, e as outras pessoas que estão dentro desse rolo aí que precisa ser resolvido. Por quê, Tamer? Porque um relacionamento saudável só é possível com pessoas saudáveis. Escreve aí. Um relacionamento saudável só é possível entre pessoas saudáveis. Uma pessoa ferida vai ferir a outra pessoa. Não tenha dúvida disso. Uma pessoa ferida vai ferir a outra, de uma maneira ou de outra, ok? Você vai entender já já, na hora que eu for explicando como é que essas coisas acontecem. Desde que nós nascemos, vai se ligando nisso aí, Nós passamos, eu e você e qualquer ser humano, desde que nascemos. Às vezes eu estou olhando para cá, gente, você do Instagram, a galera aqui do YouTube e do Face e do LinkedIn, enfim, se a LinkedIn não, hoje não. Eu estou falando, olhando para cá, porque é onde está a maioria das pessoas ainda no Instagram, ok? E aí eu volto para cá para olhar para a galera que está no Face e está no YouTube. É só por isso, ok? Então se liga. Desde que nós nascemos, nós vamos vivendo, nós vamos passando por um processo massivo de condicionamento, sabe? Como uma espécie de adestramento. Nós somos treinados desde que nascemos. Eu diria que até um pouco antes, a gente vai percebendo a ambiência, né? O que acontece na relação dos nossos pais. A gente vai percebendo o tipo de relação que eles têm. E isso vai impactando a nossa psique ou psique, como alguns gostam de chamar. Durante algum tempo da nossa infância, o ser humano não consegue discernir entre ele e a mãe, por exemplo. Ele não tem senso de identidade, ele não tem senso de eu. Então durante um tempo, a criança acredita-se à mãe. Ela acredita que ela e a mãe são a mesma pessoa, a mesma persona. De forma que a criança vai absorvendo essas coisas todas que são da sua mãe. Ainda na vida intrauterina. Então nós somos treinados a vida inteira, sobretudo na nossa infância, porque é o momento que define a nossa forma de funcionar fundamentalmente. Mormente. Então nós somos treinados para pensar e agir de acordo com as crenças que nós herdamos dos nossos pais, da religião e da escola. Em geral, é claro, a religião que esses pais professam, que eles escolheram para si e escolheram para nós, e a escola que eles também escolheram para nós. Ou seja, a gente não escolhe nada, absolutamente nada, na nossa vida. A gente já chega numa ambiência preparada, condicionada, porque os nossos pais passaram pelo mesmo processo de condicionamento. Toda a sociedade passou pelo mesmo processo de condicionamento. E como é que a gente aprende isso? Como é que a gente é condicionado? Através da linguagem verbal. Essa linguagem verbal se liga numa coisa que eu vou dizer. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu entro nesses detalhes no meu treinamento A Jornada da Plenitude. Aqui não dá para entrar em detalhes, ok? A gente não tem tempo e eu não sei se as pessoas estão preparadas para ouvir determinadas coisas. Então eu não posso se aleviando para dizer certas coisas. Mas eu vou dizer, de propósito, o que vou dizer agora é quem tem ouvidos para ouvir ouça. A linguagem verbal consiste não só na linguagem oral, mas na linguagem escrita. É assim que nós somos condicionados. E também, obviamente, como não podia deixar de ser, e principalmente pela linguagem não verbal dos nossos pais. Ou seja, a gente aprende com aquilo que eles dizem, a gente aprende com aquilo que está escrito, que a gente tem como lei, que a gente considera lei, e a gente aprende, sobretudo, com aquilo que os nossos pais fazem, com o comportamento dos nossos pais. É, querido, não, queridona, a gente aprende mais com o que eles fazem do que com o que eles dizem. Então você que é pai, você que é mãe, se não está disposto a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais adequada no mundo, por você, per si, faça pelos seus filhos, sabe? Porque eles dependem disso para funcionar bem na vida. Os filhos vão repetindo modelos, se liga no que eu estou dizendo agora. Os filhos vão repetindo modelos o tempo inteiro. E mais, por amar os pais e necessitar do amor dos pais. Então o ser humano necessita dos pais por duas razões. Necessita por uma questão de sobrevivência biológica, física. Então a criança depende dos pais para sobreviver, para garantir a sua mantença biológica, vamos chamar assim, e também emocional. Uma criança sem afeto não suporta. Então nós, como nós, amamos nossos pais, necessitamos do amor deles para viver. E como eles são, em geral, modelos de perfeição para nós, todo filho, toda filha, claro que há exceções, mas enfim, a regra é essa, tem nos pais a sua maior referência ou a sua referência mais importante. Eu costumo dizer o seguinte, uma vez eu disse isso para uma aluna minha na Universidade de Cândido Mentes. Uma menina que não conheceu a mãe, eu me lembro bem dela. Não era uma menina ainda, mas era já uma moça, enfim, talvez nos 35, 40 anos. E eu, por ocasião de uma aula, eu disse que os pais, a mãe, a mãe é a figura mais importante na vida do ser humano, para o bem ou para o mal. E ela falou, cara, mas eu não conhecia a minha mãe, eu digo, ela continua sendo tão importante quanto, não tenha dúvida disso. Não entrei em detalhe, mas eu disse isso. Então, os nossos pais são, se não a maior referência, são a referência mais importante. Então nós vamos, atenção, modelando e reproduzindo a visão de mundo desses pais. Inclusive, a relação que eles têm entre si. É, queridão, queridão. Aquilo que você vê da relação dos seus pais é o que você vai reproduzir. Por quê, Tamir? Porque é a única coisa que você conhece, é a única coisa que você sabe. Lá é uma coisa irônica, é uma coisa louca. Mesmo aquilo que você considera inadequado, você repete. Porque é um padrão inconsciente. É um padrão inconsciente. Freud já dizia, diziam que Freud era maluco, mas exames de ressonância, exames de imagem e já provaram que Freud tinha razão, que a mente humana consiste em consciente e inconsciente, o pré-consciente também, que é um conceito psicanalítico. Mas o que significa que a mente consciente, digamos assim, a mente é uma só. A gente chama de mente consciente e inconsciente só para ficar didático, ok? Estou falando isso aqui para não ouvirem os psicanalíticos, psicólogos, é só o que eu estou falando bobagem. Então, a mente inconsciente, como figura de linguagem, corresponde a 5% a 10% da nossa psique, porque apenas todo o conteúdo restante vai para o inconsciente. Nós não temos consciência de todo o conteúdo restante. E é esse conteúdo que governa a nossa vida, inclusive na relação que nós temos com eles. O outro elemento fundamental é a relação afetiva que nós temos com os nossos pais, ok? Então, se liga no que eu vou dizer agora. Senta para não cair. Eu suponho para vocês... Para mim foi um impacto muito grande ter esse insight e descobrir isso, sabe? As nossas relações são motivadas pelas emoções. Então, Freud dizia, por exemplo, que a motivação humana é fugir da dor ou buscar prazer. Então, segundo a PNL, programação da linguística, ir em direção ao positivo ou fugir do negativo. É a mesma coisa. São maneiras diferentes de contar a mesma história. Como a nossa relação com os nossos pais é uma relação afetiva, de necessidade de reconhecimento, de necessidade de amor, de necessidade de afeição, As nossas relações com eles, nossos pais, são movidas, são motivadas pela necessidade de atenção, pela necessidade de reconhecimento, ok? E, claro, pelo medo de perder o amor deles, pelo medo de ser rejeitados por eles, porque nós necessitamos da aceitação deles, nós necessitamos dessa aprovação dos nossos pais. É muito importante que você preste atenção no que eu estou dizendo para você entender o que eu vou dizer na sequência, ok? Para você entender onde é que essa cachoeira vai parar. Então, atenção, nós somos movidos pelo medo de perder o amor dos nossos pais, e pelo medo e culpa de decepcioná-los no sentido de não corresponder às expectativas deles. Olha que coisa legal. A gente faz isso, ok? Então, a nossa vida, na nossa primeira infância, é estabelecida assim. A nossa relação com os pais é fazer de tudo para não perder o amor deles, para não perder a atenção deles, para não sermos rejeitados por eles. E aí a emoção que motiva isso é o medo, é o medo dessa dor, é a fuga dessa dor de ser rejeitado pelos pais. E aí, bicho, você transfere isso para as suas relações futuras, eu, você e qualquer pessoa. E aí o que acontece? Na busca de resolver as nossas frustrações, as coisas mal resolvidas que a gente tem, na busca de resolver os nossos traumas e, quiçá, gratificar, obter aquilo que nós, porventura, não obtivemos dos nossos pais, a gente transfere esse padrão de relacionamento para as nossas relações futuras. Todas! Relação de trabalho, relação social, relações familiares que vem, relação com o marido, com o marido, com a mulher, com o filho, relação amorosa, relação social, relações de amizade pessoais, inclusive a relação com Deus. Quem aí tem ou já teve uma relação com o divino, uma relação com Deus, com base no medo e na culpa? Eu sou o primeiro, vou até levantar as duas mãos, não vou levantar os dois pés, se eu levantar os dois pés aqui eu caio, mas considere as duas mãos e os dois pés levantados. Então, quem aí já teve uma relação com o divino, de medo e de culpa? Ou eu tenho a impressão que isso acontece só no norte do Sri Lanka? No Brasil também acontece, ok? É aí que a vaca vai para o brejo, queridão, queridona. Porque todas as nossas relações passam a ser movidas pela culpa e pelo medo. Todos os nossos relacionamentos passam, a nossa relação com o dinheiro, tudo que é relacionamento do ser humano com qualquer coisa, com qualquer entidade viva, existente ou não, passa a ser uma relação de medo e de culpa. Medo de perder o amor do outro, culpa por não corresponder à expectativa do outro, porque o mundo é uma ilusão, queridão e queridona. O mundo, já dizia Jung, o mundo, a vida é uma ilusão. Então, eu lido com crenças que eu herdei de um contexto em que nasci. Você lida com crenças que herdou de um contexto em que você nasceu. Então, você lida comigo com base nessas referências. Eu lido com você com base nas minhas referências, tá certo? E aí, eu fico tentando me enquadrar na sua referência do que eu deveria ser. E vice-versa. E você fica tentando se enquadrar nas referências daquilo que eu considero. Aliás, eu considero, você acha que eu considero que são importantes para você. Porque você não sabe nada, eu não te disse. E vice-versa. Então, você vai julgando com base nas suas referências, com base no seu códice, você vai julgando quem eu acho que você é, quem eu penso que você é. E você começa a buscar adaptação para não correr o risco de perder o meu amor. Em sentido figurado. Para não correr o risco de ser rejeitado por mim. É uma espécie de transferência. E aí, o que acontece? Por exemplo, você tem um pai e uma mãe que tem uma relação doentia com o dinheiro. Então, o que acontece? O seu pai ou sua mãe, ou ambos, tem, por exemplo, uma relação doentia com o dinheiro. Então, o que passa a acontecer? Os filhos, o filho ou a filha, ou ambos, ou todo mundo, ao mesmo tempo agora. Daqui a pouco está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo fodido, está todo mundo na merda. Ou pela falta de dinheiro, ou porque não sabe lidar com o dinheiro. O dinheiro entra e você não vê o dinheiro. Ele parece aquela raposinha, ele vai embora. Ou você é um puta profissional, você é um puta qualificado, qualificada. Você não consegue fazer dinheiro. Não consegue. Você dá um passo para frente e dá dois para trás. O dinheiro entra e sai pelos dedos. Sabe como é que é? Compreende o que eu estou dizendo? Está todo mundo fodido. E não sabe de onde vem aquilo. É uma forma de lidar com o dinheiro. É uma forma de estabelecer uma relação com o dinheiro doentia. Feita para dar errado. Porque você é dor de alguém e nunca se deu conta disso. Ou então, você tem uma mãe que é desrespeitada no casamento inteiro. A geração da minha mãe, da geração da minha mãe para trás, era muito comum que a mulher fosse vilipendiada de maneira muito grave. Ou seja, as mulheres, com raras exceções, não trabalhavam. Ficavam cuidando dos filhos em casa, enquanto o marido saía. Aquele modelo patriarcal de família. Enquanto o marido saía para prover a mantença da família. E essa mulher ficava ali cuidando dos filhos. Aí o que o marido fazia? Porque, de novo, é um padrão da sociedade patriarcal. Esse marido começava a ter casos extraconjugais. Mas não é casinho que o cara vai ali, não. É montar casa. É constituir outra família. Quantas pessoas descobrem que o pai tem outra família. Isso era comum na geração dos meus pais. Isso era muito comum. Eu conheço uma família cuja mulher foi traída pelo próprio marido com a prima dela. Então o marido construiu casa com a prima dela. Tinha duas casas. Ele comprava duas geladeiras e mandava entregar uma aqui e uma lá. Ele comprava dois sofás e mandava entregar uma aqui e uma lá. Chamava a mulher do mesmo apelido que chamava a amante, que era a prima da mulher. Isso era uma coisa comum. Então as mulheres sofriam. E sofriam e aceitavam essas situações. Porque não trabalhavam. Não tinham como se manter. Não podia voltar pra casa de pai. Porque, porra, você imagina se ela também não era uma coisa admissível. Admitida. Então a mulher ficava numa situação muito difícil nesse modelo de sociedade. Nesse modelo de casamento. Que felizmente está caindo. Está sendo questionado e suplantado. Mas enfim. Aí você é mulher. E aí você tem uns pais que são assim. Que funcionam assim. Ou o teu pai tem a mulher na rua. Não respeita a tua mãe. Ou o teu pai dá porrada na tua mãe. Ou já deu. E você viu isso. E você presenciou isso. E aí você começa a atrair esse tipo de gente pra sua vida. Mas de novo. Não é que você... Não é uma coisa mágica, sabe? Que eu falei e atraí. Você não é imã. Você não é... O que mais que atrai coisa de imã? Comida que atrai barata. Não é isso, não. Sabe? É porque você tem um mecanismo no tronco cerebral. Chamado sistema ativador reticular ascendente. O SARA. O SARA. Ou SARA para alguns. É uma espécie de antena. Uma espécie de radar que controla a sua atenção. Compreende? Então quando você acredita que todo homem é safado. Que todo homem é canalha, por exemplo. Não é que você atraia. Você é atraída por... É diferente. É coisa louca, né? Você é atraída por esse padrão, cara. E aí quando você pensa que não. Você está repetindo a história da sua mãe. Você está repetindo a história do seu pai. Você está repetindo a história dos seus pais. E o que é pior? A pessoa que te atrai e por quem você é atraída. Sabe? É... A pessoa que te atrai e que você atrai... Eu estou falando, certo? Um que atrai o outro, porra. Um que atrai o outro, outro que atrai o outro. Que atrai um. É igual a você. Ele funciona no mesmo padrão. Não é porque os semelhantes, eu disse... Dica do time. Nas relações humanas, os semelhantes se atraem, os diferentes se reperem. Essa história de que os diferentes se atraem é só na física. Nas relações humanas, isso não funciona, ok? O que às vezes funciona num contexto, não funciona no outro. E aí você repete atraindo ou sendo atraído, sendo atraída para a sua vida com gente desse tipo, né? Com gente desse que late. Com os chamados PCs, cuja tradução, cujo significado eu não vou dizer que a sombra não deixa, para não ser indelicado e deselegante. Eu não vou dizer o que significa PC. Você descubra, eu procurei no dicionário da vida. Ou seu pai e sua mãe eram pessoas isoladas, por exemplo. Não se relacionavam com ninguém. Então seus pais não se relacionavam com ninguém. Não recebiam ninguém. E aí os filhos viram autistas sociais. Aí você vira aquele autista social que não se relaciona com ninguém. Que não quer saber de ninguém na sua vida. E está repetindo um padrão e não se dá conta. E os relacionamentos de qualidade são fundamentais para a nossa felicidade, para a nossa qualidade de vida e para a nossa... Como é que chama? Duração no mundo? Como é que chama? Longevidade. Hoje o meu vocabulário está fraco. Então é para a nossa longevidade e qualidade de vida ao longo dessa vida longa, as relações são muito importantes. Mas você repete um padrão de isolamento porque seu pai e sua mãe, ou um dos dois, ou ambos eram assim. Aí você tinha um pai e tinha uma mãe que vivia julgando os outros, né? Então ninguém presta, ninguém presta, fulano não presta, fulano não vale nada. E você está ouvindo aqui, você está ouvindo o teu pai ou a tua mãe que julga todo mundo ao mesmo tempo agora. Ninguém presta, o filho da vizinha não presta, o filho do outro é viadinho, o filho do outro é maconheiro, o filho do outro é safado. Você, inclusive, não presta para ele. Se a Raquel está lembrando aqui, é verdade. Porque você tinha que ser que nem o filho da fulana. O filho da fulana, filha da fulana, vale ouro, você não vale porra nenhuma. Você tem que gravar muito para virar gente ainda. Então, querido, não, querido, não, né? Ninguém presta, sabe? Porque no meu tempo de criança, essas coisas eram rótulos, né? Viadinho, maconheiro, era assim que funcionava. E, cara, você começa a escutar aquilo daqui a pouco você está burro velho e julgando os outros, cara. Daqui a pouco você está adulto, não conhece, não sabe quem é a pessoa, não sabe da história da pessoa, não sabe da vida da pessoa, está julgando os outros, está falando dos outros o tempo todo, está fazendo fofoca o tempo todo, está repetindo um padrão inconsciente. E aí você começa a atrair para a sua vida os estorvos, as pessoas que não prestam segundo os seus critérios, que são os mesmos critérios dos seus pais. Você começa a atrair gente com quem você não gostaria de se relacionar em todos os níveis, seja no nível profissional, seja no nível de novo, pessoal, social, familiar, lá na frente. Ou então, você teve uma relação com seus pais em que faltou afeto, você percebe a sua relação como sendo rejeitado. Você que é filho mais do meio, ou mais velho, vem mais novo, aí você se sente rejeitado porque toda atenção para esse filho mais novo. E aí você entende que foi rejeitado, embora não necessariamente o tenha sido. E aí você acaba atraindo esse tipo de gente para a sua vida, ou sendo atraído por pessoas que não vão dar a atenção que você quer, ou que você gostaria de ter. E você vai repetindo aquele padrão miserável de relacionamento, cara, sem afeto. Ou melhor, cujo afeto é a rejeição. Como também? Guiado pelo medo, guiado pelo medo. E aí você vem repetindo, pelo medo da rejeição, eu falei no início. E aí você vai repetindo, ou uma história de rejeição, porque é a única que você conhece, ou porque você quer resolver aquilo de uma maneira ou de outra, num relacionamento diferente. Que é o que os caras fazem em análise, por exemplo. Os pacientes fazem em análise. O cara vai lá e reviver com o terapeuta, com o paciente, a relação que ele tinha com os pais. Não existe psicanálise sem a transferência, sem análise da transferência. Não há psicanálise sem análise da transferência. Isso é transferência, ok? Então, todo esse processo, queridão, queridona, é inconsciente. Nós não nos damos conta. E o que isso significa? Que nós não temos consciência nem de quem realmente somos, e nem de quem nos tornamos. Ou melhor, de quem vamos nos tornando. Porque nós vamos nos perdendo de nós durante esse condicionamento. Compreende isso? Você já nasce enquadrado em quadrada, de novo, numa caixa, num modelo de mundo, num modelo social, já formado, já formatado, cara. E aí você já entra naquilo, que já está o trem andando, o trem no trilho, e você tem que se adaptar naquela velocidade toda, naquele movimento todo. E quando você vê, já faz parte do trem, bicho. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Você perdeu todas as suas referências. Ah, Tamer. O meu pai era mulher, é que eu não sou. Eu também não sou, por acaso, né? Porque o meu pai era muito. Não é brincadeira, não. Puta que lá merda. E aí, cara... Ah, Tamer, a minha mãe apanhava do marido do meu pai, mas eu não apanho do meu marido. Claro, graças a Deus. Há exceções, né, bicho? A vida não é uma ciência exata. Agora, claro que você pode não repetir um padrão ou outro, mas você repete alguns. Eu não sou mulher, é um piranhudo, como era meu pai. Eu estou dizendo que ele era piranhudo, que ele era mesmo, tá? Então, eu estou falando a verdade. Tem problema em falar a verdade. Agora, muitas... Isso não é ideia dele, mas eu podia ter herdado outro padrão, cara. Eu podia estar repetindo. Aqui estou, tá? Quantas vezes com a minha filha, com meus filhos, eu me vejo... Eu não me vejo a minha vez. Eu não me identifico naquilo. Quantas e quantas e quantas vezes. Quantas crenças minhas eu tive que vasculhar forma de funcionar baseada nas crenças do meu pai, que hoje eu identifico claramente que era um dele. Porque eu identifico de quem é a criança. Se é dele, se é da minha mãe, entendeu? Eu sou o irmão mais velho, então eu não me vejo repetindo crença da minha irmã. Talvez ela repita minhas. Embora eu seja um pouco mais velho só. Sou dois anos apenas mais velho que ela. Não posso ter tido essa... Pouco provavelmente tivesse essa influência toda. Mas poderia ter tido se fosse um irmão mais velho, por exemplo. Ela poderia estar repetindo padrões. Meus, sabe? Se não todos, porque é claro que não são todos. Alguns. E de novo, é um processo inconsciente. Você está dentro de uma caixa e se perde de si. Ontem eu estava conversando com um vizinho aqui, com quem me ajudou muito bem. Nós trocamos uma ideia muito rápida. É um cara muito qualificado. É um cara que eu respeito muito. Que tem uma visão que é muito alinhada com a minha em alguns aspectos. Nós falávamos sobre o estrago. Não sei como é. Ele me encaminhou um conteúdo no WhatsApp. Às vezes quando a gente troca uma mensagem ou outra ali. É muito interessante. E a gente começou a falar rapidinho, dois minutos, sobre crenças. Sobre o estrago que determinadas crenças fazem na vida da gente. O que uma crença pode causar na vida do ser humano. E ele me contava, escuta essa. Ele me contava de um sobrinho que era exemplar. Era um menino exemplar. Mas que o menino começou a frequentar a escola. E em determinado período da escola, que eu não vou entrar em detalhes, a cabeça do garoto mudou completamente. O garoto entrou no pensamento de rebanho aí. Porque as nossas universidades brasileiras aí não precisam nem estar na universidade hoje. Hoje você já é doutrinado desde cedo a muitas coisas que contrariam o padrão, digamos, conservador da sociedade. E aí, cara, para esse meu vizinho, o sobrinho piorou muito, né, cara? Entrou num padrão muito diferente. Piorou segundo o quê? Segundo o critério dele, o da família, provavelmente. Porque é todo mundo do mesmo núcleo. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ele vivia segundo um código de crenças e valores familiares. E por qualquer razão que não venha o caso, que a gente não sabe, ele rompeu com essas crenças e passou a adotar um outro código. Qual dos códigos é melhor, Tamer? Depende do juízo de quem julga. Depende de quem olha aquilo. Então, queridão, queridão, nós falamos sobre parâmetros, né? Porra, Tamer, hoje a coisa está muito solta, mas tem que ter um parâmetro. É bom seria, né, como diz o King, o Baba King, que não existisse sem referências, que nós vivêssemos sem referências. Isso seria ótimo, mas isso não é possível, né? Há sempre referências, né? A gente, porra, como é que a sociedade vive sem referências? Eu não vejo essa possibilidade, embora fosse o ideal. Embora seja, na minha opinião, o modelo de mundo ideal. Qual é o problema disso tudo, da referência? O problema é que os nossos pais escolhem as nossas referências, viu? Seus pais escolhem a religião que você vai ter, seus pais escolhem, em geral, no seu posicionamento político, seus pais escolhem até a pessoa com quem você vai casar, bicho. Há um tempo da minha mãe, assim, o pai que escolhi, por interesses de poder e de dinheiro das famílias de modelo patriarcal. Então, quando a gente se dá conta, escuta o que eu vou falar pra você, queridão, queridão. Não se liga. Quando a gente se dá conta, a gente tá repetindo aquilo que criticavam nos pais. No pai e na mãe. É. Por isso que você tem que ter misericórdia, perdoar seu pai e sua mãe, porque eles fizeram o melhor que puderam pra você. Embora tivessem poucos recursos. Então, você vai se ver com seus filhos, principalmente, se você não tem filhos, escreve o que eu tô dizendo, um dia você vai lembrar de mim. Você vai se ver repetindo aqueles padrões que você tanto criticava nos seus pais. Eu repito que sou puta velha, eu tenho 36 anos de estrada, você não vai por quê? Você que é garotinho juvenil, garotinho juvenil. Ha! Tá fudido. Vai repetir, não tem jeito, cara. E aí, não adianta você trocar de parceiro, você casa... Eu já conheço gente assim, casou sete, oito vezes, dez vezes, aí o que aconteceu? Repetiu a mesma história. Só trocou as personagens, trocou de marido, trocou de mulher, e a história se repete. Não adianta você trocar de trabalho, não adianta você trocar de cidade, e não adianta você trocar de país. Por quê, Tami? Porque você vai junto, bicho. É, você vai junto. E aí, quando você vai junto, ferrou, você repete aquilo tudo, você repete os padrões. Então, eu vou citar Jung de novo, não adianta buscar fora, porque a vida é um espelho que ele... Não, dica do Tami é, a vida é um espelho do qual recebemos na exata proporção do que dedicamos e realizamos. É isso que é a vida. A vida é um espelho. Então, se você não tem consciência, você está apenas repetindo o padrão. É. Esse papo de livre-arbítrio, querido, é furada. Você acha que tem livre-arbítrio? Tem gente que diz, eu sou fora... Nada, é nada. Não é nada. Você acha que é? Não existe livre-arbítrio até que se adquira a consciência. Dica do Tami. Ninguém tem livre-arbítrio até que adquira a consciência de quem de fato é. Até que você saiba quem de fato você é, você não tem livre-arbítrio. Porque você até agora, até que adquira essa consciência, você é uma construção social. Sabe? Você é uma construção cujo início você não sabe nem onde está. Cujo começo você não sabe nem onde está. Você não sabe nem onde começou a brincadeira. Você já entrou com o trem andando, como eu disse agora há pouco. Então está na hora de tomar consciência e assumir a posição de sujeito da sua vida. Quem é o sujeito também? É aquele que pratica a ação. Sujeito é aquele que pratica a ação. Ou você é sujeito da sua vida, ou você é observador da sua vida. As coisas acontecem, a caravana passa, os cães ladram e você está observando. Então chega o momento em que você precisa parar de viver segundo filosofia de botequim, deixa a vida me levar, a vida leva a eu. que você é um absurdo, né? Quem escreveu isso não sabia que estava escrevendo e quem diz isso, quem canta isso, muito menos, né? Então você vê como as pessoas são conscientes. Ah, também, mas é tão bonito que eu tão bonitinho, tão romântico, você não está sendo muito rigoroso. Puxa, se eu estou sendo rigoroso segundo o teu ponto de vista, está tão certo. Para mim, essas coisas não se dizem nem de brincadeira, né? Deixa a vida me levar, pessoas conscientes, autoconscientes, não são levadas pela vida, elas conduzem a vida diferente, o processo é outro. Então o ser humano é fruto do meio enquanto ele não tem consciência. quando ele tem consciência, o meio é fruto do homem, a coisa se inverte, é assim que funciona. Então, há um momento, cara, em que você precisa sair da condição, né? Sair da condição de passageiro do trem e assumir o trem da sua vida, assumir o comando do trem para que você possa fazer as suas escolhas. Porque as referências estão aí, elas estão o tempo todo. E aí você precisa fazer as suas escolhas com base na pessoa que você é e não na pessoa que você pensa que é o que alguém acha que você pensa, que alguém pensa que, porra, que essa é o papo de maluco. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu faço isso? Se conectando à sua essência, queridão, queridão, à sua pessoa de base. Sabe por quê? Escreve aí. Escreve aí por que você precisa acessar, encontrar, se conectar com a sua essência para que você quebre esse padrão. Por que não pode ser de outro jeito? Fala aí. Não é possível essa porrada de gente aqui e ninguém consegue escrever. Eu vou dizer para você, queridão, então, queridão. você precisa se conectar à sua essência, você precisa se conectar à sua essência porque a nossa essência é amor, é puro amor. Então, você deixa de ser guiado pelo medo e passa a ser guiado pelo amor. Só existe dois mecanismos. Eu não consigo conceber outra coisa, ok? Pode ser que eu tenha acesso a outra teoria, qualquer coisa que mude essa minha percepção. para mim, as relações humanas todas são guiadas ou pelo medo ou pelo amor, tá certo? O medo é uma construção daquilo que você, de novo, das suas relações parentais, de tudo aquilo. A sua essência é puro amor porque Deus é puro amor, a inteligência universal é puro amor. Tanto é assim que as coisas funcionam perfeitamente no mundo até que o ser humano entra com os seus dogmas, com as suas crenças, com os seus valores, com os seus... E esmerdade é tudo. Se nós não entrássemos com os nossos códices, cada um com o seu, cada um com o seu código pessoal, a vida seria muito mais fácil, as nossas relações seriam muito mais fáceis e saudáveis, a gente não se incomodaria com a vida do outro, o outro não se incomodaria com a nossa vida, nós não julgaríamos ninguém porque isso não é uma referência e não é um julgamento, não é verdade? Essas coisas advêm do medo. Depois você pensa no que eu estou te dizendo. Depois você pensa no que eu estou... Analisa o que eu estou te dizendo. Então, nesse sentido, cara, as suas relações familiares são absolutamente importantes para a pessoa que você se tornou e vem se tornando e aquilo que você faz dos seus filhos, da sua família hoje. Então, quando você se conecta à sua essência... Por quê? Por quê, Tânia? Porque essa coisa que você se tornou e eu me tornei é ego. O ego é uma construção, cara. E no nível do ego é uma merda porque o ego sempre quer estar certo, o ego sempre quer as coisas para ele, o ego sempre requer atenção, o ego sempre requer elogio, o ego sempre se incomoda sob o menor risco de rejeição, ele entra em crise, uma pessoa muito egoica, por isso que eu digo sempre, eu também procuro não me afetar nem com a crítica e nem com elogio dos outros. eu procuro ter a minha referência e saber que todo o resto é ilusão, todo o resto. Quando o cara me elogia muito, é uma ilusão dele, é uma impressão dele sobre mim, não é a verdade necessariamente, é o que ele acha, é o que ele acredita com base nas referências dele. Se ele acha que eu sou uma merda, do mesmo jeito, sabe? Eu sou uma merda segundo as referências dele, segundo os princípios dele. Então, qual é o ideal, tá? É você não se afetar por essas referências que guiam o nosso ego, cara. E a única maneira de fazer isso é você se conectar à sua essência, se conectar à sua pessoa de base. Aí você passa a ter escolha. Porque aí você quebra o padrão e passa a funcionar de maneira diferente. Você precisa rodar um novo programa na cabeça, sabe? É um novo jeito de pensar, é um novo jeito de sentir, é um novo lugar em que você vai colocar a sua atenção, é um novo lugar onde você vai colocar o seu foco e aí é que a vida muda. Porque a vida muda também é porque você sente tem a ver com lugar para onde você olha, tem a ver com lugar onde você põe a sua atenção. Então, como é que eu consigo isso? Encontrando com quem essa pessoa, quem é essa essência, também, quem é essa pessoa de base? É o seu melhor, você dentro de você, não está fora, ok? Não está naquilo que dizem que você precisa ser para ser uma pessoa legal, sussurro. Então, você passa a ser legal, você vai ser aceito, você vai ser reconhecido, reconhecida nessa sociedade ou nessa família, tem que funcionar assim, 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 não é isso, cara. É encontrar o seu melhor, você, que não tem nada a ver com a expectativa alheia, nem de pai, nem de mãe, porque você é uma outra criatura, independente deles, não é diferente deles. ou você faz isso, ou você continua repetindo modelos, querido, ou você adquire consciência e passa a exercer o poder da sua vontade na sua vida, ou você vai repetir o modelo e vai continuar, ou você consegue, ou, e como é que eu consigo isso? Como é que eu faço para achar o meu melhor eu, a minha melhor versão, a minha pessoa de base? Autoconhecimento. E qual é a outra forma? Autoconhecimento. Queridão, queridona, o negócio é tão sério, eu participei de uma, da formação de uma pós-graduação, eu fui convidado para formatar, junto com um grupo de professores, numa pós-graduação, sobre, seria a primeira pós-graduação no Brasil, naquela ocasião, você tem 20 anos, que tratarei de comportamento humano, estritamente para lidar com o comportamento humano. E os professores que havia ali eram muito experientes nesse mercado de desenvolvimento humano, digamos assim, nesse caminho, nesses diversos caminhos de desenvolvimento humano. E aí a coordenadora pedagógica do curso fez uma pergunta, na primeira aula, onde ela reuniu todo o corpo docente, ela fez uma pergunta, o que é felicidade para você? Ela pediu para que todos nós escrevêssemos o que é felicidade. E eu apenas, em um homem de 70 anos, 75 anos, que é um senhor budista, professor de Karatê, apenas nós dois dissemos autoconhecimento. Todos os outros falaram de qualquer outra coisa para ser feliz. Teve gente que disse assim, consciência. Porque é muito bonitinho você falar consciência. Mas que consciência serve, é útil que não seja primeiro a consciência de si mesmo? Como é que o sujeito vai ter consciência do que está fora se ele não tem consciência dele mesmo, dos seus parâmetros. Então autoconsciência, consciência de verdade, querida, é autoconsciência, é consciência de si mesmo, da sua história, de quem você é, da pessoa de base, que você é, dos padrões que você está repetindo que não tem nada a ver com você. E por que o autoconhecimento é importante? Por que o conhecimento de si é mais importante do que qualquer outro? Porque ele permite a você, ele permite ao sujeito identificar o programa que está rodando errado, cara. O que está rodando errado aqui é isso, que veio dali, que veio de lá. Aí você presta atenção naquilo e consegue transformar. Só assim você consegue transformar. Não é a pessoa que você é, você transforma a maneira de você funcionar, com base na pessoa que você é. Entendeu isso? É diferente. É! Não é mudar você, né? Você muda a forma de funcionar, começa a rodar um outro programa mental e comportamental, consequentemente, com base na pessoa que você já é e que está aí. E que foi desconstruída, digamos assim, foi obscurecida, obstaculada por esse monte de coisa que enfiaram em você aí. É assim que funciona. Então, essa é a maneira de você encontrar, encontrar uma forma de atrair pessoas melhores, as pessoas melhores não, porque não tem gente melhor ou pior, ok? Tem gente que funciona melhor e que funciona pior. Atrair as pessoas certas para a sua vida. porque enquanto você continuar vibrando num padrão X, num padrão específico de pensamento e de emoção guiado por... Se liga numa dica que eu vou dar a você. Sempre que você estiver numa relação ou numa situação problemática, eu não gosto de usar essa palavra, eu estou usando para ficar didático, numa situação que você não considera ideal, pergunte para si mesmo qual é a emoção que está me guiando aqui, né? É o medo que está me guiando aqui? O que está me levando aqui para esse lugar? A ver se você consegue identificar isso. Se é medo ou se é culpa. Pô, eu estou sendo guiado aqui nessa relação com essa pessoa, é o medo ou é a culpa que está agindo aqui? Por que eu estou me comportando assim? De uma maneira que não faz o menor sentido para mim e eu nem sei por que estão me comportando assim. Sabe por que que essa relação é uma merda e qual é a minha participação, qual é a minha responsabilidade nisso e qual é a motivação essa fuga da dor ou é a busca do prazer? Porque em geral as pessoas estão mais fugindo da dor do que buscando prazer. Nós estamos falando hoje sobre atraia as pessoas certas para a sua vida. Então para você atrair a pessoa certa você precisa ser a pessoa certa. Com base em quê? Com base no que você quer, com base no que você considera ideal. Sabe? Porque você mais do que atrair é atraído é atraída para pessoas que funcionam como você de uma forma ou de outra. Porque é muito impressionante as pessoas vão sendo atraídas umas pelas outras e pelos seus iguais. Diogo Castro 81. Quando uma pessoa que é rejeitada pelos pais faz análise é comum ocorrer transferência do paciente para a psicanalista porque se ela foi rejeitada pelos pais a carga efetiva a carga efetiva dela estaria acumulada. Queridão, a transferência é sempre independentemente de rejeição ou não. A transferência é um fenômeno das relações humanas todas. É claro que a relação o para analítico que é a relação do paciente com o psicanalista como outros contextos é mais favorável à manifestação da transferência. Ok? Então a clínica analítica psicanalítica é muito propícia muito propensa ao fenômeno da transferência e da contra-transferência que é a transferência é a resposta do psicanalista à transferência do paciente. Mas não só em análise as relações humanas são mistos de transferência e realidade. todas as relações umas mais outras menos. Andréia Medeiros queridona não me sinto espelho de minha mãe minha mãe é a pessoa mais negativa do mundo. Já eu sou diferente mesmo nem pareço ter saído de dentro dela isso tem explicação? Tem, mas se você de novo a gente não repete tudo, ok? Todos os padrões nós não somos a outra pessoa a gente modela crenças e valores muitas princípios existenciais enfim muitos e um jeito de funcionar uma coisa ou outra aqui uma coisa ou outra ali uns modelam mais de pai outros modelam mais de mãe mas modela-se é muito provável que você tenha algum padrão de funcionamento mental e comportamental com base no funcionamento da sua mãe que não esse do negativismo mas qualquer outro e que saque te atrapalha é só ficar ligado Fábio queridão Fábio Machado é certo dizer que podemos repetir ou evitar o comportamento dos pais? Sim exatamente certo a gente necessariamente repete uma coisa ou outra é fato porque veja gente todos os comportamentos são sustentados por crenças e valores ok? Todos 100% deles e de onde a gente erra as crenças? De novo dos pais da escola e da religião fundamentalmente da sociedade e dos pais ok? Que herdaram no mesmo lugar então e eu digo uma coisa que eu repito insistentemente é o seguinte as crenças da sociedade advém de crenças religiosas sabe? e muitas limitantes então a coisa vem mais ou menos do mesmo lugar ou pende mais para um lado ou pende mais para o outro algumas coisas são absolutamente diferentes então tem pessoas que tem posicionamentos políticos por exemplo muito diferentes religiosos muito diferentes mas a gente vai herdar do nosso núcleo ali essas crenças e valores e aí claro vai repetir comportamento Araújo Brum Brum Oficial e como sair dessa formatação de onde nascemos? eu acabei de dizer autoconhecimento porque o autoconhecimento te permite identificar a formatação onde é que está o programa que roda que roda errado errado como também? é segundo o seu critério não é segundo dos outros então para mim esse jeito de funcionar não está legal o que está disparando essa forma de funcionar que eu nem sei o que é o autoconhecimento te permite olhar isso e aí quando você olha para isso você consegue transformar é simples assim João Dantas queridão por que conhecendo a si mesmo é possível acessar a verdade? porque você é a verdade no sentido de que eu vou citar um trecho bíblico que eu não gosto de fazer porque eu não sou pregador religioso e eu cito a bíblia quando o faço como 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 princípio filosófico aquela frase e conhecereis a verdade a verdade vos libertará do ponto de vista teológico a verdade é Jesus ok? sou o caminho a verdade é a vida ponto do ponto de vista do desenvolvimento humano a verdade é a sua verdade quem você é e a minha verdade é muito diferente da sua isso é inegável isso é uma coisa que a gente precisa entender a minha verdade é o meu parâmetro que não é o parâmetro do outro necessariamente então quando eu me conheço eu conheço o que de fato é meu e o que não é meu essa é a verdade sabe? quando eu olho para aquilo de bicho isso aqui tem a ver comigo isso aqui não isso aqui não é meu isso aqui é meu pai é minha mãe sei lá meu avô minha avó meu pastor meu padre sei lá quem sabe? e assim que a gente que funciona porque se você não tem autoconhecimento você não consegue identificar quem é você quem é o outro na sua vida onde é que começa você onde termina o outro sabe? compreende isso? não dá cara o cara não consegue como é que você vai lidar com o que não conhece como é que você vai transformar o que não conhece sabe? o princípio da cura dica do Tamer o princípio da cura é o reconhecimento da doença se eu não sei qual é a doença não tem cura não sei o que fazer não há cura sabe? os caras estão aí em volta as voltas de produzir vacinas para o coronavírus mas precisa saber o que é o vírus tem que entender que porra é essa? como é que isso acontece? como é que ele funciona? como é que ele age? é assim que funciona quais são as fragilidades dele? e não, não dá Alice Boulos, queridona mas conheça te dói muito no começo bicho dói mas depois você fica entendeu? o que dói é o ego sabe? que você se identifica com aquilo você vê pô que merda que eu sou alguma coisa assim entendeu? isso aqui tá em mim que merda é o ego sabe? na medida que você vai o ego tá aí é óbvio mas você vai você não se identifica mais com ele entendeu? você consegue perceber que são coisas que são pessoas entre aspas entre muitas aspas são pessoas diferentes compreende? para mim o processo de autoconhecimento é muito mais prazeroso do que doloroso Ana Rosa eu sempre fui coluna na minha família estou sentindo isso com 35 anos axé Alessandra Vilares depende do familiar porque tem uns que puta que merda vou cantar para a senhora lo que se foi poder viver poder viver sim agora sim agora viver sem familiaire lo que se foi poder viver sem familiaire vamos com essa Alessandra outra dica do Tamer essa do grandissíssimo Jung abre aspas Carl Jung psiquiatra psicanalista maravilhoso sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração quem olha para fora sonha quem olha para dentro desperta axé a vida é uma ilusão queridão queridão a verdade está dentro use e abuse da dica do Tamer dê os créditos muito obrigado a você que me segue agradeço especialmente a você que compartilha os meus conteúdos e me marca muito axé na sua vida muito obrigado por tudo pela sua companhia valeu gente muito obrigado valeu valeu gente